Já imaginou? Já conhece gente que vira e fala assim, sabe com quem você está falando? Tem gente que inclusive não admite nem ser travado na porta giratória do banco, ele acha uma ofensa. Parece que ele vira para o guarda e diz assim, não está vendo o pessoal branco? Tem gente que não admite ser parado, ser parado num acesso controlado. Sabe com quem você está falando? O que você responde? Eu pedi para colocar um reto projetor aqui para eu desenhar um pouco o que é que significa. Quando alguém fala isso, sabe com quem você está falando? O que será que você responde? O que é um ser humano? O que será que é um ser humano? O que é um homem? O que é um homem e uma mulher? Se quiser até deixar a luz por conta da filmagem, pode deixar a vontade, não vai atrapalhar aqui. Mas é uma questão disso. Olha que coisa, o que é um ser humano? Aristóteles disse no século IV a.C. que o homem é um animal racional. Até hoje a gente usa isso. O homem é um animal racional. Pascual disse no século XVII que o homem é um caniço pensante. Já imaginou? Fernando Pessoa tem a definição que eu mais gosto de ser humano. Fernando Pessoa dizia, o homem é um cadáver adiado. O homem é um cadáver adiado. É bem preciso a definição. O que é um ser humano? A ciência tem algumas suspeitas e eu queria fazer uma rápida viagem aqui só para você não perder. A ciência acredita que nós estamos num universo que tem provavelmente um formato cilíndrico em função da curvatura do espaço. Até alguns anos essa teoria era considerada única. Hoje já é a suspeita de que talvez não seja assim. Mas se acredita que nós estamos num universo que tem um formato cilíndrico em função da curvatura do espaço e que é, atenção, um dos universos possíveis. A física quântica, que será dominante a partir de agora, ela não trabalha mais com a noção de universo, mas com a noção de multiverso. Basta você ver grandes livros do Marcelo Gleiser e outros estudos que são feitos nessa área, com uma tradução muito boa para a linguagem mais comum, e isso vai nos ajudar a pensar. A ciência acredita que nós estamos num universo que tem provavelmente um formato cilíndrico, e provavelmente também esse universo apareceu há 15 bilhões de anos. Alguns falam em 13, outros em 18, mas provavelmente há 15 bilhões de anos houve uma grande explosão que um cientista inglês que morreu há 5 anos, de gozação, que ele não acreditava, ele chamou de Big Bang e o nome pegou. Qual que é a suposição científica? Que há 15 bilhões de anos o nosso universo estava todo ele contido no único ponto. A lógica é a seguinte, olha aqui na minha mão, você pega uma mola de metal e vai apertando, 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 e quando você chega no máximo do aperto, você amarra com uma quartinha. Imagine que tem ali de matéria concentrada e energia retida. Há 15 bilhões de anos o nosso universo inteiro estava no único ponto adensado. Há 15 bilhões de anos alguém, alguma coisa, Deus, não sei, foi lá e cortou a quartinha. E aí ele expandiu. Ao expandir, ele expandiu matéria e liberou energia. Fique tranquilo, nós estamos ainda em expansão. Então, se você olhar ao céu hoje à noite, dá para observar em relação ao ano passado a expansão do nosso planeta. Se você tiver clareza. E é verdade, nós estamos em expansão porque a mola ainda está em estendimento. Aliás, quero lembrar você que o céu que você vê hoje é o céu de 2004. Que é exatamente a velocidade da luz e das estrelas que estão chegando para nós. Nunca ofereça o céu à sua amada. Esse é o nosso céu porque pode ser o de outro. Era o de 2004. O céu de agora, de hoje, você só vai ver em 2010, de fato. Ora, há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia, nós estamos em expansão. Você vai concluir o óbvio comigo, não é? Quando chegar no ápice da expansão da mola, ela vai voltar. E depois parece que esse processo, ele é sistórico e diastórico como o nosso coração. Talvez os orientais conheçam isso melhor, porque eles têm religiões que trabalham com a noção do expandir e recolher. O pulmão faz isso, o coração faz. Parece que o planeta e a vida fazem isso. O nosso sexo expande e retrai. Parece que tem um segredo na vida, no sistórico e diastórico. Não sei. Aí é uma questão de crença. De qualquer forma, há essa. Fique tranquilo, porque esse encolhimento, a ciência já calculou, vai se dar em 12 bilhões de anos. Até lá você já está aposentado pelas novas regras. Por isso que eu fiz o meu PGBL, exatamente para poder me garantir. Olha só, há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia. Essa matéria se concentrou naquilo que nós humanos chamamos de estrelas. E as estrelas se regruparam no que nós humanos chamamos de galáxias. Galáxia, em grego, é leite. A ciência calcula que no nosso universo haja por volta de 200 bilhões de galáxias. Não são 200 galáxias, são 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, que fica aqui na porta de saída do universo, que é a Via Láctea. E que é leite em latim. Que não é uma galáxia assim tão grande, ela tem apenas 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é a nossa. Quando eu era criança a gente chamava de estrela de quinta grandeza. Agora é chamada de estrela Anã, que é o Sol. O que é o Sol? O Sol é uma estrelinha entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Em volta dessa estrelinha, giram massas planetárias sem luz própria. Nove, para ser mais exato, talvez oito. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras, 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui. Esse que é um Deus inteligente. Entende a relação custo-benefício? Ele faz bilhões de estrelas, galáxias, só para nós existirmos aqui. Tem gente que acha que isso é pior. Acha que Deus fez tudo isso só para essa pessoa existir ali. Com o dinheiro que ela carrega, com o sotaque que ela usa, com a religião que ela pratica, com o cargo que ela tem dentro do banco, ou na universidade, com a cor da pele que ela tem. Já imaginou? A ciência sabe, nesse nosso planeta, que é uma coisa chamada vida. É engraçado que tem gente que acha que só tem vida aqui, porque isso aqui é tão pequeno, né? A ciência calcula que no nosso planetinho, a Ásia, por volta de 30 milhões de espécies, mas até agora só classificou 3 milhões de espécies de vidas diferentes. Uma delas é a nossa, Homo sapiens. A nossa espécie é uma espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha, que gira em torno de uma estreinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, com um polo, uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Essa espécie, em 2007, que é quando nós estamos, tem 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Um deles é você. Quem és tu? Tu és um indivíduo, entre outros 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos, com uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, com um polo, uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. E o Romário? O Romário? O Romário está acima. Já pensou? Já imaginou 6 bilhões? Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu para achar que o único modo de fazer as coisas é como eu faço? Quem sou eu para achar que a única cor de pele adequada é a que eu tenho? Quem sou eu para achar que o único lugar bom para nascer foi onde eu nasci? Quem sou eu para achar que o único sotaque correto é o que eu uso? Quem sou eu para achar que a única religião certa é a que eu pratico? Quem sou eu? Quem és tu? Tu és o vice-treco do sub-troço. Por isso que na minha vida, todas as vezes que alguém chegou para mim e falou assim, sabe com quem você está falando? Eu falo assim, você tem tempo. Senta aqui. Senta aqui que a gente tem o nosso mais escolhido. Senta aqui.